Música Você está pensando em alugar uma casa em Joinville? Então vem comigo que eu vou te apresentar uma delas. Música E o melhor, a casa fica localizada no bairro Santo Antônio aqui em Joinville, considerado um dos melhores bairros para morar na cidade. Música Três quartos, dois banheiros, cozinha, uma sala de estar, uma sala de jantar, área de serviço e garagem. Música Música A casa tem 100 metros quadrados e o terreno aproximadamente 450. O que você está achando? Música Se você está procurando uma casa para alugar em Joinville, então não perca esta oportunidade. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 8801 7094. E se você gostou também desta casa, curta e compartilhe este vídeo e se inscreva no meu canal. Até o próximo vídeo. Música Música